A Jesus no sermão escatológico em Mateus capítulo 24, ele disse que no final dos tempos, eu não sou um cara apocalíptico para poder dizer para você que o mundo vai acabar daqui a 10, 5, 100, 200 anos, mas que o ciclo está fechando, está, que as coisas estão ficando esquisitas, realmente estão e a gente precisa estar preparado e antenado. Dentre as suas falas, ele falou do surgimento de muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos e uma coisa chama atenção, ele diz que o amor de muitos esfriaria e é uma grande realidade, a gente vê essa crise que existe na nossa sociedade, família, desamor, a gente vê essa polarização que existe na política, onde pessoas da família, sobrinhos não falam com tios, irmãos não falam com irmãos, filhos não falam com pais, assim, um absurdo por causa disso, eu, a Marisa foi fazer um tratamento em São Paulo, o CyberKnight, ficamos na casa de dois primos, um casal maravilhoso, eles são esquerdas assim, mas com toda a veemência de vez em quando a gente falava um pouquinho de política, aí a gente conversava e tal, e eu falei assim, não morre por esse pessoal não, esse pessoal sabe ninguém, assim, morre por ninguém não, você fica comprando barulho, vendo, e aí foi legal que a minha prima disse assim, pô Pedrinho, é muito legal a capacidade que você tem de dialogar, né, ou seja, conversar é porque não existe mais isso, as pessoas desaprenderam, né, porque em vez do diálogo na família é o celular, que fica, a pessoa senta à mesa, mas fica cada um no seu celular respondendo as suas coisas, e Paulo fez um alerta já, a igreja de Tessalônica, que serve pra nós hoje, em 1 Tessalonicenses 3, verso 12, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Cara, pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar amor no seu casamento, amor na sua família, amor por aquilo que você faz pelo seu trabalho, deixe de ser um murmurador, um reclamador pra ser um homem de Deus. Você já disse pra pessoa que você ama a sua esposa, seu filho, ligou pra dizer que eu te amo? Loura, olha pra mim, eu te amo, você não tá vendo, mas ela tá aqui sentadinha vendo eu gravar, você é uma fofa, viu? Obrigado por você existir na minha vida. Que você possa, liga pra sua esposa agora e diga assim, eu te amo, ela não vai entender nada, mas é depois que você mostra o vídeo pra ela.